Situada na Trofa Sul, a Lareira JP Fogões, empresa dirigida pelo Sr. José Pedro, especializou-se desde 2003 no campo dos equipamentos de queima como fogões, lareiras e similares. Temos um conjunto de equipamentos com a nossa marca própria, Lareira, que já conta com 50 anos de know-how continuada pelo Sr. José Pedro, criador por excelência, que não se cansa de lançar moda no que se refere a produtos de queima de combustíveis sólidos biomassa. Temos para si equipamentos de boa qualidade com preços acessíveis, como fogões a lenha de linha tradicional e de linhas modernas, lareiras, recuperadores de calor, salamandras, fornos, churrasqueiras, etc. Esperamos por si para o servir da melhor forma na Lareira JP Fogões. Aguardamos a sua visita.